Bom dia, hoje dia 23 de setembro de 2015 TV Flaresta veio aqui no estádio municipal João Dioclésio de Souza E ficar o trabalho de recuperação da grama para o campeonato florestal de 2015 Infelizmente que vejo que esse tempo que passou fechado Recuperando a grama foi em vão porque não foi recuperada Acredito por falta de água, falta de chuva no nosso sertão Pelo que os funcionários me falaram ali Dificilmente chega um carro pipa aqui para poder dar uma força Falta de chuva é muito grande no nosso sertão há bem 3 anos Conseguindo ter a vazão que realmente tinha no começo E sem água infelizmente não tem como recuperar a grama Apesar que eu verificando dentro do campo Está molhado o chão O chão está molhado Eu acho que como eu já falei várias e várias vezes Esse piso ele tem que ser trocado Para que a grama Consiga penetrar na terra Porque o terreno aqui infelizmente não Não sei se só água resolve não Eu acredito que o terreno infelizmente já deu o que tinha que dar Então é lamentável A gente fica triste porque foi Brancado para não realizar partidas nenhumas Aqui no nosso campo para recuperar o estádio E acredito eu que não vamos ter aí 60% de grama no campo não A maior parte é praticamente a metade grama, metade terra A gente fica triste